Hello, friends! Good morning! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que vocês tenham já dado uma olhada na matéria, porque hoje, como eu falei lá na aula passada no Teams, hoje nós temos a correção do restante das atividades e temos nossa atividade avaliativa. Hoje nós vamos corrigir da página 82 até 87, depois as páginas 126 e 127. A atividade avaliativa de hoje está bem simples, mas caso vocês ainda tenham qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp. Então, vamos começar a corrigir. A página 82, meus amores, era essa aqui. Deixa eu abrir assim para ficar melhor. Página 82. Essa atividade aqui, piti, é para completar e colar os adesivos. Vocês deveriam ter completado aqui com o Tuesday, que é a palavrinha que está aqui em verde, depois o Wednesday, que é essa que está nesse rosa bem forte aqui, e por último, o Friday, que é que está nesse vermelho, ok? Esses são os dias da semana que vocês deveriam completar. E os adesivos deveriam ter sido colados dessa maneira, ok? Agora sim dá para ver todos. Assim que deveriam ter ficado os adesivos de vocês. Aqui embaixo, vocês... é resposta pessoal, né? Que dia que vocês têm educação física? Que dia que... que dia é hoje? Que vai depender do dia que vocês fizeram a atividade também. Que dia que vocês têm aula de inglês que deveriam ter colocado? Tuesday and Thursday. Tuesday, está igual aqui, ó. Tuesday é o verde. O Thursday, esse de lá é clarinho. Que são os dias que vocês têm aulas de inglês, né? Comigo. Mas, se vocês fazem cursinho de inglês em algum outro lugar, vocês poderiam ter colocado também o dia que vocês fazem inglês lá, sem problema. Bom, eu não vou na escola. I don't go to school on. Não vou à escola sábado e domingo. Saturday and Sunday. Tô bagunçando aqui, gente, mas porque minha câmera não tá legal, tava caindo. Agora sim. My favorite day of the week. Meu dia favorito da semana. Daí a preferência de cada um. Nessa página aqui foi a leitura. E os adesivos deveriam ter sido colados assim, ok? Nessa parte aqui, era só uma leiturazinha que nós fizemos juntos. E aqui as respostas ficaram. Lionfish. Aqui. Parrotfish. Butterflyfish. Tudo junto, tá, gente? Sem espanso. Catfish. E clownfish. Ok? As letras C, E, B, D, A. Página 86. Página 86. Foi uma leitura que fizemos juntos também. E 87. Também fizemos uma leitura. Mas aqui embaixo vocês deveriam pintar de acordo com a indicação que eu fiz pra vocês, né? Portanto, onde está a palavra soda, refrigerante, vocês deveriam ter pintado de vermelho. Onde está o chocolate milk, vocês deveriam pintar em amarelo. O water, verde, liberado. Artificial juice. Suco artificial, vermelho, porque contém muito açúcar. E referente a natural juice, vocês deveriam pintar de amarelo, porque as frutas têm seu açúcar natural. Então, devagar. Fizemos até 87. Vamos fazer agora 126 e 127. Ó. Vou mostrar pra vocês o que vocês deveriam ter circulando. Era muito fácil essa atividade, né, gente? Corn. Aqui, ó. Fruit salad. Esse eu não tô conseguindo enxergar. Deixa eu ajudar aqui. Rainy. Aqui embaixo, sport center. Depois, ó. Egg. Logo abaixo, hospital. Tomato salad. Clody. E water. Aqui vocês deveriam ter escrito as palavras. Egg. Fish. Corn. Milk. Fries. Spaghetti. Tomato. Omelette. Chicken. Water. Sendo que o espaguete está aqui, ó. Tá mais pertinho. Espaguete. Corn. Fries. Chicken. Egg. Tá aqui, ó. Noé do chicken. Water. Fries. Tomato. Milk. And omelette. Ok? Prontinho, meus amores. Atividade corrigida. Tudo certinho para fazermos atividade avaliativa. Nossa atividade dessa unidade não está no livro. É uma folhinha que eu estou enviando anexada no portal. Tá bom? Então baixem a folhinha, façam a atividade e me...